Vida dos Santos São Carlos do Anga e companheiros 3 de junho O povo africano talvez tenha sido o último a receber a evangelização cristã mas já possui seus mártires homenageados na história da igreja católica O continente só foi aberto aos europeus depois da metade do século XIX Antes disso as relações entre as culturas davam-se de forma violenta principalmente por meio do comércio de escravos Portanto não é de se estranhar que os primeiros missionários encontrassem ali enorme oposição e lhes custava muitas vezes as próprias vidas A pregação começou por Uganda em 1879 onde conseguiu chegar os Padres Brancos congregação fundada pelo cardeal Lavigieri Posteriormente somaram-se a eles os Padres Cambonianos A maior dificuldade era mostrar a diferença entre missionários e colonizadores Aos poucos com paciência muitos nativos africanos foram catequizados até mesmo páginas da corte do rei e isso lhes causou a morte quase sete anos depois de iniciar os trabalhos missionários quando o novo rei assumiu o trono em 1886 O rei Muanga decidiu acabar com a presença cristã em Uganda Um págino de 17 anos chamado Dionísio foi apanhado pelo rei ensinando religião De próprio punho, Muanga atravessou seu peito com uma lança Deixou-o agonizando por toda uma noite e só permitiu sua decapitação na manhã seguinte Usou o exemplo para avisar que mandaria matar todos os que rezavam isto é, os cristãos Compreendendo a gravidade da sua situação O chefe dos páginos, Carlos Luanga reuniu todos eles e fez com que rezassem juntos Batizou os que ainda não haviam recebido o batismo e prepararam-se para um final trágico Nenhum desses jovens, cuja idade não passava de 20 anos alguns com até 13 anos de idade arredou o pé de suas convicções e foram todos encarcerados na prisão em Namugongo a 70 quilômetros da capital Kampala No dia seguinte, os 22 foram condenados à morte e cruelmente executados Era o dia 3 de junho de 1886 e para tentar não fazer tantos mártires que poderiam atrair mais conversões O rei mandou que Carlos Luanga morresse primeiro queimado vivo dando a chance de que os demais evitassem a morte renegando sua fé De nada adiantou e os demais cristãos também foram mortos sob torturas brutais com alguns sendo queimados vivos Os 22 mártires de Uganda foram beatificados Em 1920, Carlos Luanga foi declarado primeiro da juventude africana em 1934 30 anos depois, o Papa Paulo VI canonizou esse grupo de mártires O mesmo pontífice, em 1969 consagrou o altar do grandioso santuário construído no local onde fora a prisão em Namugongo na qual os 21 páginas dirigidos por Carlos Luanga rezavam aguardando a hora de testemunhar a fé em Cristo Outros santos do dia Santa Clotilde São Cecílio São Pergentino e São Laurentino São Luciliano São Genésio São São Luciliano São Luciliano São Luciliano São Luciliano